Eu não mereço, eu não entendo, mas é tão puro e tão sublime O amor que me formou e agora me levá Vaso de barro, cheio de óleo, a minha história e a sua glória Meu oleiro me eva Contemplar e veja da estrela a brilhar Um pouco dessa tua perfeição Sem limite Perguntar Por que um dia eu quis te deixar Sem todo o tempo você me amou Sem limite Hoje eu sei que cada gota de sangue foi por mim Hoje eu sei que cada gota de sangue é um oceano de amor Eu não mereço, eu não entendo, mas é tão puro e tão sublime O amor que me formou e agora me levá Vaso de barro, cheio de óleo, a minha história e a sua glória Meu oleiro me eva Contemplar e veja da estrela a brilhar Um pouco dessa tua perfeição Sem limite Sem limite Perguntar Por que um dia eu quis te deixar Sem todo o tempo você me amou Sem limite Hoje eu sei que cada gota de sangue foi por mim Hoje eu sei que cada gota de sangue é um oceano de amor Eu não mereço, eu não entendo, mas é tão puro e tão sublime O amor que me formou e agora me levá Vaso de barro, cheio de óleo A minha história, pra tua glória Meu oleiro me eva Aleluia Aleluia Glória a Deus Louvado seja o teu nome, Senhor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus